Hoje eu vou te ensinar a conseguir a nova armadura do PK-XD de graça Então se você quer descobrir, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E aí, eu sou o Noilão pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PK-XD E como vocês viram no começo do vídeo, sim galera Eu vou te ensinar uma nova tática pra você conseguir essa nova armadura aqui 100% gratuita Exatamente, porque se vocês clicarem aqui e clicar em comprar Vocês podem ver que essa armadura é tipo R$34,90 Aqui no canal a gente já revelou também o poder dela Que é um poder muito, muito legal Que a gente basicamente cria uma fenda no espaço E aí a gente cria um portal e sai andando aqui Meio que é o mesmo poder, porque ela é bem parecida com a armadura gamer Então ela fica patinando e ao mesmo tempo, só que no ar Ou seja, ela flutua, fica meio voando Eu não sei direito, mas a parte mais legal de todas, galera É com certeza o portal Ó, vocês podem ver que na hora que eu ativo o poder Meio que ativo o portal aqui Ele fica alguns segundinhos até sumir totalmente Pessoal ó, deixa eu ativar de novo e vamos contar quanto tempo que ele fica aqui Galera, olha só É pouco mais assim de uns 3, 4 segundos e só, mano Então eu acho que super vale ter essa armadura dentro do PK-XD Até porque ela é bem bonitona e bem completa Fora que aqui também comprando a armadura a gente ganha 95 gemas e 50 mil moedinhas Mas, hoje eu vou te ensinar um truque pra você ter essa armadura de graça Aqui durante a gravidade zero E assim, você pode aproveitar pra juntar mais pontos pro Team Voltz e tudo mais Então ó, vocês podem ver aqui galera Que o Team Voltz está perdendo por enquanto, né? A gente está na frente do Team Flame Mas está perdendo pro Team Leaf Então ó, já vou dar outro recado aqui no vídeo Se você por acaso é do Team Leaf ou do Team Flame Não assiste esse vídeo aqui Porque eu não quero ninguém juntando pontos pras outras equipes não, viu? Sim galera, eu só quero que o Team Voltz fique aqui Porque eu só quero que o Team Voltz junte pontinhos Então, se você é do Team Leaf, nada contra você Mas eu quero que o Team Voltz vença Então a gente tem que juntar mais pontos Então pronto, Team Voltz Agora o pessoal do Team Leaf e do Team Flame já saíram do vídeo Eu imagino, né galera? Eu acho que eles já saíram Então agora eu posso revelar finalmente Como que faz pra conseguir essa armadura aqui de graça Basicamente tudo que a gente vai precisar fazer É fazer um bugzinho ó Pra conseguir essa armadura Vocês podem ver que eu não tenho ela aqui ainda no PKXD ó Eu ainda não resgatei Mas eu vou até deixar aqui prontinho ó Já pra resgatar galera Eu vou gastar minhas gemas aqui Pra poder upar rápido, rápido, rápido E conseguir a armadura logo Pra não ter que ficar jogando aqui, né? Então vamos lá Eu gastei aqui algumas gemas Mas não tem problema Porque eu tenho muitas gemas no PKXD Tipo, eu sou muito, muito rico Dá uma olhada só Eu gastei, gastei, gastei E ainda tenho 5 mil geminhas lá O que é bastante coisa, não é mesmo? Então vocês podem ver que a armadura Já tá desbloqueada aqui pra mim Mas eu ainda não tenho ela ó Vocês podem ver aqui Na minha lista de roupinhas nas armaduras Que ela não está aqui em lugar nenhum Ou seja, eu ainda não tenho essa armadura Mas vocês vão ver que depois do bug Eu vou ficar com ela Sem o tempo acabar Olha só Quando a gente clica aqui em alugar Vocês podem ver que aparece aqui do ladinho O itenzinho do aluguel E também o tempo que tá contando Ou seja, a gente pode ficar com essa armadura aqui Pouquíssimo tempo galera E logo depois vai acabar E a gente vai ter que alugar novamente Então eu vou te ensinar uma estratégia Que você não vai precisar ficar alugando Essa armadura toda santa hora Você vai poder alugar ela uma vez E ficar com ela Enquanto você estiver aqui dentro do PK-XD Mas pra fazer isso basicamente A gente precisa aqui ó Entrar dentro desse minigame Ou seja, é melhor a gente esperar ele acabar Porque por enquanto o pessoal ainda tá jogando Mas agora é só a gente entrar aqui no minigame E subir até o final Isso é uma tarefa complicada Mas com essa armadura Acho que vai ficar um pouco mais fácil Mas mesmo assim Não tem problema Porque a gente pelo menos vai ter agora O poder da armadura né galera E com ele vai ficando mais fácil Então partiu Ah, é, só tem um problema né Noila Você esqueceu que aqui dentro Não dá pra usar armadura Então vai ter que ser sem armadura galera Do jeito tradicional Correndo aqui dentro da corrida E meu Deus do céu Na verdade não é meio que correndo né Essa armadura ela parece que tá patinando Tipo esquiando aqui Nesse tapete Que é esse lugar tão doido Cheio de lava e coisas caindo Ai meu Deus agora já era Ai meu Deus do céu Tá, beleza A gente conseguiu passar bem até nessa parte Teve um pouquinho de problema ali no meio Mas não tem problema Porque eu tô quase chegando E beleza pessoal A segunda parte do nosso bug Já está finalizada também Agora é só a gente sair E como vocês podem ver Eu finalizei aqui o minigame E se vocês repararem O negocinho de tempo Que ficava ali do lado Acabou de sumir Ou seja Agora a gente não tem mais tempo Pra ficar com armadura Só que a gente também não pode usar o poder Porque como eu falei pra vocês Aqui dentro do minigame A gente não consegue usar Nenhum poder Galera Então tudo que a gente precisa fazer Pra poder ficar com essa armadura É sair do minigame E vocês podem ver que já ao sair do minigame A gente já retorna aqui no mundo do PK-XD Só que dessa vez com o nosso super poder ativo E olha só que legal isso daqui mano A gente consegue esquiar pelo mundo do PK-XD E nossa Uma coisa que eu reparei galera Essa armadura aqui Ela não tem limite A gente pode ficar patinando no ar pra sempre Ou seja A gente pode basicamente usar isso daqui Pra fazer muita coisa legal E agora que a gente tem essa armadura 100% desbloqueada Com muito super poder pra gente A gente pode testá-la do jeito que a gente quiser Como eu já falei pra vocês Eu até poderia pegar a armadura aqui Mas eu tô mostrando pra vocês Que eu não peguei a armadura aqui E mesmo assim Conseguiu ter a armadura de graça galera Então Vamos testar essa armadura agora Aqui pelo mundo do PK-XD Pelo que eu reparei aqui do super poder dela A gente consegue criar uma fenda no tempo E sair um pouquinho mais em cima E quando a gente tá aqui em cima A gente pode ficar flutuando aqui no céu De maneira infinita Olha só Não tem limite galera Meio que a gente continua sempre caminhando Na mesma direção Então a gente não vai nunca cair E isso a gente pode usar Pra poder explorar lugares bem longe Isso aqui pelo universo né Mas como esse vídeo não é um vídeo de exploração E sim um vídeo de bug É melhor a gente voltar ali Pra onde ficam aqui A ilha do PK-XD Pessoal A ilha não na verdade As ilhas né Porque tem duas ilhas aqui E agora A gente pode ter o poder da armadura 100% gratuito E 100% desbloqueado Pra gente galera E aí dá pra gente jogar Os minigames Ajudar o nosso time A ganhar na competição E muito mais E lembrando Pessoal Se você assistiu o vídeo até aqui Agora é hora da palavra secreta Galera Então não esquece de comentar aqui embaixo Armadura Que é a palavra secreta desse vídeo Pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final E se você tiver assistido Você vai ganhar um coraçãozinho no seu comentário Tudo bem galera Lembrando que esse poder aqui É um poder que é temporário Tá galera Se a gente por exemplo aqui ó Editar a nossa roupa A armadura sai E a gente tem que refazer o bug E se a gente sair do PK-XD E entrar de novo A armadura também vai sair Porque a gente não tem ela E o único jeito de não ter que ficar fazendo esse bug É comprando a armadura Mas essa é uma ótima estratégia Pra você que não pode comprar armadura E mesmo assim Quer ter esse super poder Tudo bem pessoal? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 E tchau